A história do Brasil, eu gostaria de dizer que uma frase do Zanói Rodrigues, que assim já tornou-se quase uma frase, uma afirmação assim geral, que a história do Brasil foi uma história escrita por mãos brancas. Tanto o negro quanto o índio, quer dizer, todos os povos que viveram aqui juntamente com o branco, não tem a sua história escrita ainda. E isso é um problema muito sério, porque a gente frequenta universidades, frequenta escolas e não se tem uma visão correta do passado da gente, do passado do negro. Então ela não foi somente omissa e foi mais terrível ainda, porque na parte que ela não foi omissa, ela negligencia fatos muito importantes e deforma muito a história do negro. Quer dizer, tratando basicamente da escravidão e deixando de lado outras formas do negro viver no Brasil, como todo o processo de euforia que houve durante todos os quatro séries de escravidão e principalmente com relação ao quilombo. Eu acho que para empreender um estudo crítico a respeito da história do negro e trazer ao mesmo tempo para o negro uma perspectiva do que foi sua história real, você tem que partir da história deles como grupo livre, como empreendendo uma sociedade livre, mesmo que dentro da sociedade tenha existido escravos. Mas basicamente o quilombo é homens que procuram conscientemente organizar uma sociedade para si, onde ele possa viver de acordo com o seu passado histórico africano ou brasileiro, com os seus hábitos, os seus costumes, a sua cultura, a sua forma de ser. Uma perspectiva que se tem em relação ao quilombo é que ele terminaria com a abolição. Isso é correto? Não, eu acho que não é correto, na medida em que dentro do meu estudo eu faço justamente um estudo sobre a organização social do quilombo. Quer dizer, o quilombo ele foi realmente reprimido sempre, mas ele não se esgota somente na história da repressão. Como a documentação que a gente tem, quer dizer, o negro não deixou nada escrito, foi o branco quem escreveu, então até eu mesmo, até nós mesmos vamos ter que recorrer à documentação da polícia, das autoridades portuguesas, os mestres de campo, esse negócio todo, que foram os documentos basicamente de repressão. Quando você trata a história do Brasil, ou história, de modo geral, dentro da metodologia da história, você tem que fazer uma crítica muito severa a respeito desses documentos, porque são documentos daqueles que reprimiram e que só viram aquilo que eles achavam que era o negativo. Entende? O quilombo tem a outra perspectiva, como eu disse antes, que é o estabelecimento humano que o quilombo foi de homens que se entendiam como homens, independente de serem escravos ou não. E de que forma permanece hoje, ou poderia permanecer hoje, essa ideia de organização do quilombo, ou as condições do quilombo se manterem hoje, de que forma? Se entender o quilombo como a história do negro, você tem que ver dentro da perspectiva de continuidade histórica que sempre existe. A história não pode acabar a partir do momento em que a repressão acaba. Então, se se entende o quilombo como uma sociedade de negros, você não pode, de repente, porque deixaram de reprimir o quilombo ao nível de repressão armada, como foi nos séculos passados, que isso tenha desaparecido. Quer dizer, se os homens negros desde o século XVI se reúnem nesse tipo de organização, eles devem se reunir ainda hoje dentro desse tipo de organização. E, por outro lado, na minha pesquisa, também tenho visto que em relatórios de polícia, principalmente do Rio de Janeiro, você encontra região de esquilombos, onde hoje ainda são favelas no Rio de Janeiro. Na Bahia também, a gente encontra lugares onde foi o Canomblé, que foi lugar de esquilombos. Você encontra também no Nordeste do Brasil, Piauí, Maranhão, na passagem dos imigrantes nordestinos para a Amazônia, no século passado, em 1877, e depois, durante a época da borracha, eles se localizavam na migração em lugares de esquilombos. Isso é fundamental em termos de história do Brasil, história do negro, história do homem brasileiro mesmo, porque a gente vai ver que o negro não estava só limitado à fazenda, nem à história.